Está com dívidas? Quer saber como acompanhar as contas e evitar surpresas? O Banco Central realiza a sétima edição da Semana Nacional de Educação Financeira, uma oportunidade para aprender a administrar as finanças, principalmente em tempos de pandemia. Com a pandemia e a redução da renda, o Alice se desequilibrou com as contas. As coisas estão muito caras, então sobra bem menos para eventuais problemas que a gente vem a ter. Depois de ter alcançado o recorde histórico em agosto, o percentual de famílias com dívidas no país diminuiu em setembro e em outubro. E para que o brasileiro saiba administrar melhor o seu dinheiro e evitar endividamentos, principalmente nesse momento de crise, o Banco Central iniciou a sétima Semana Nacional de Educação Financeira. A educação financeira é importante não apenas para a boa organização das finanças pessoais e a tomada da decisão bem informada por parte do cidadão, mas também para a eficiência do sistema financeiro nacional. O Banco Central vem promovendo mutirões de renegociação de dívidas e orientação financeira, além de desenvolver um projeto piloto, levando o assunto às salas de aula de escolas públicas aqui do Distrito Federal e de mais cinco estados. A Natália está com as contas em dia. Aprendeu desde pequena com a mãe que não se pode gastar mais do que ganha. Os brasileiros têm uma taxa altíssima de endividamento todos os anos, então a gente precisa que as crianças entendam a importância do dinheiro. Importância que a Rebeca incorporou há muito tempo. Mesmo jovem, ela já atua na área ajudando as pessoas a organizar as finanças. Eu espero e trabalho para que todos os brasileiros tenham acesso à educação financeira. Ela muda a vida de todas as pessoas. Este ano, por conta da pandemia, os eventos da sessão serão online. Para acompanhar a Semana Nacional de Educação Financeira, é só entrar no endereço que aparece aqui na tela. Obrigada. Obrigada. Obrigada.